Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Eric Gamer e sejam bem-vindos a mais esse vídeo galera Dessa vez estamos aqui em mais um vídeo com mais um episódio da Terra Lua Eu não lembro se é o quarto ou quinto episódio, me corrijam se... eu acho que é o quinto, mas me corrija se eu estiver errado Era pra mim estar com o Jack, mas eu não gravei ontem com ele porque eu fui um idiota, eu fiquei adiando e acabei não gravando Então se o Jack está vendo esse vídeo, perdoa eu moço, perdoa eu Aí ó, estamos aqui com o Ted, fala aí Ted, de boa cara, o Ted está de boa A Tedina, oi, e o Getosbaldo que estava lá em cima Então galera, vocês podem ver que já demos uma power avançada aqui, ó Eu achei uma vila, de villagers lá, eu vou pôr vila dos youtubers para poder me identificar Aqui ó, nós já temos nossa plantaçãozinha, tá ligado? Muito zica Aqui ó, tem comida, já paka waka Aqui tem nossa fonte infinita de água Ali tem um buraco, né? Normal, um buraco Vamos descer, tentar acertar a água Acertamos, como é que não? E agora, eita, o que nós estamos fazendo daqui? Não, não sei, deixa eu fazer um negócio Deixa eu tentar fazer um negócio, deixa eu ver se vai dar certo Oh meu Deus É galera, essa é a entrada secreta da nossa base espacial Aqui tem a saída que vai direto lá para casa E, mano, olha nessa base Ela está pequena ainda, eu vou aumentar ela Nossa, tem um buraco ali, está fechado Eita, que estranho Oh, eita, ficou um bloco ali Bloco maldito Vamos apertar esse botão, ver se resolvemos Resolvemos Vamos fechar, né, que é bom Aí, ó galera, nossa base automaticada Automaticada Tá, peraí, o barulho foi Pra cá, galera, eu vou fazer É sala de máquinas Essas paradas, tá ligado? Aqui tem o portal do Nerd, vocês podem ver E eu acho que pra cá, mano Mas lá pra baixo Eu vou fazer a nossa mesa de encantamentos Né, e daí é nóis E vamos sair aqui pela... Nós entramos por lá Lá é a nossa entrada secreta Tá aqui a nossa saída não tão secreta Eita, dá uma travadinha Vocês podem ver aqui, ó O Jack fez esse elevadorzinho O Jack e eu construímos aquela base Construímos a base praticamente inteira Foi com ele, tá ligado? É nóis, mano É nóis Eu não fiz pro céu, eu fiz pro povo Quer dizer, eu ajudei ele no sistema E construí a base em geral, tá ligado? Cadê? Ó, saímos aqui embaixo da escada Quem lembra? Uma referência a Harry Potter Harry dormiu aqui Harry é foda Mas então nesse episódio Vamos fazer o que, galera? Temos que fazer algumas máquinas Podemos fazer O... É... Orkment É, nas Orkment Então o que eu vou fazer? Eita Porra, minha porta abriu Que deu o demônio Pera aí, galera Eu tenho que dar um corte Pra poder fechar a porta Porque minha porta abriu Que deu o demônio ali Rapidão, pera Já volto Fala, galera Voltamos Nossa, minha porta deu uma bugada Aqui que eu fiquei com medo Sério Muito medo Nas Orkment Nas... Aqui, ó Nas Orkment A gente tem que fazer essas paradas Com peste de steel A gente precisa de um Ingo... Ingoat compressor Ingoat compressor Acho que é um Ingoat compressor Só Oxygen compressor Deve ser... É, compressor É esse daqui A gente precisa desse Basic Wafer Aqui a gente precisa de um Circuit Fabricator Circuit Fabricator Então, vamos lá Circuit Fabricator É isso aqui que a gente precisa Alumínio Tá, tá, tá Ó, galera Você pode ver que eu peguei diamante Você pode ver que eu tô com uma picada diamante Pra poder pegar alumínio, cara Que, sério Alumínio a gente só consegue pegar com... É... Com... Eu me perdi no raciocínio A gente só consegue pegar a picada de diamante É O que mais que eu preciso? Isso que eu já tenho Fornado Isso que eu já tenho Alavanca e dois botão Eu tinha dois botão Em algum lugar, cacete Pote Esgrilo Pote Bom, dois botões a gente faz, então Ah, eu preciso fazer tocha de redstone Não tem? Ou não Tem nada É, tem tudo a ver Tem tudo a... Não, calma Não canta Não canta, pelo amor Ó, galera Eu peguei bastante madeira Porque eu instalei o... Three Capitator Né, pra gente Senão eu ficava pegando madeira de madeira E a madeira que eu pegava não durava Então eu instalei isso aí E agora é nóis, mano É nóis que voa Não vou fazer um vídeo muito grande Eu vou fazer só essas máquinas Porque... Só... Nossa, sério Porque, cara Você já não faz isso Porque... É... É muito cedo E meu pai vai acordar Ainda bem, né? Que ele vai acordar E a gente... Daí eu tenho que ir com ele Porque senão... Eu já fico em casa antes E ele que acabar com ele Então eu vou com ele E daí se eu não posso ir muito grande Pra... É isso, eu não fiz nenhuma coisa Não poder renderizar ele um pouco mais rápido Então vambora Ah, eu tenho uma intro nova, galera Espero que vocês tenham gostado E daí ainda foi feito pelo Jack, mano Vocês podem comentar o que vocês acharam da intro É nóis, cara Ah, eu não fiz a alavanca Seu quadrúpede Alavanca com pedra assim Eu não lembro Eita Eita, peguei um pão Meu Deus O pão é... É, a alavanca é feita assim Ok A porta abrindo de novo, cara Vai ficar aberta essa porta Não quero mais deixar fechada você Fique aberta Essa porta vai chegar Foi eu daí, né? Fazer o quê? Cadê a minha tocha? Essa porta me assusta, cara Fazer uns barulhos pra mim bugado Vou colocar um óleo nela Falta essa porta me correndo Pra mim me dar umas porradas Tá feita Esse aqui, ó Circuit Fabricator Por enquanto, galera Por enquanto Eu vou colocar aqui Não sei se vai explodir nada Minha casa Espero que não, né? Não Eita, preula Que porra é essa? Me cafundi Como é que eu uso a... Tá, já 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 manjei aqui Eu necessito de um diamond Essa parada E essa parada Vamos fazer Vamos ver se vai dar certo Diamante aqui Você e você aqui E você aqui E agora O que eu ponho aqui? Põe redstone Eita porra Não, pera Não é isso Ah, tá, 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 tá Pera Calma Não criamos canico Vamos clicar aqui Não, pera Não é aqui Vamos ver o compressor 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 Isso aqui Isso aqui Que eu preciso Tá Ah, manjei Manjei Quer dizer Manjei porra nenhuma Mas vambora Você é aqui Você é aqui Você é aqui Você é aqui E você é aqui E agora? Idol Que porra é essa de um Idol? Eita, preula Não tá indo, cacete Que não tá indo Será que tem que colocar carvão, mano? Não sei, né Vamos ver Tem um bagunho de raiozinho Tipo, uma energia ali Vamos colocar carvão Hum, não tô manjando isso Ah, não vai, mano Tá preula Não quer isso, apodega Pô, vou ter que pesquisar Depois disso, mano Na moral Putz, grila Sem isso Eu não consigo fazer a outra Então, tipo Não tem como fazer A NASA Orchibank Bom, mas será que dá pra começar A fazer os foguetes já? Vamos ver, né Pô, fiquei Fiquei chateado agora Fiquei especialmente chateado T-Rocket 1 aqui Esse cone louco aqui Eu tenho que fazer Heavy touch plate Ah, eu preciso do Ingot compressor Infelizmente eu preciso do Ingot compressor E eu não tenho Ingot compressor Isso não é legal Completamente não é legal Então o que eu vou fazer? Eu vou Não sei Fiquei chateado agora Não consigo fazer Mas galera Então Eita, tem uns buracos aqui Mas não tem Não tem generator nessa porra aqui Ou tem Meu Deus Ah, você tá me zoando Que tem, mano Agora eu entendi Que essa porra não tá funcionando Cacete Ah, caralho Tá porra Me trollou bonito, mano Vai, Cooper Preciso de Cooper Vambora, Cooper Que mais que eu preciso? Ah, mano Eu sou o cara mais em... Fala, galera Voltamos E agora sim, mano Agora sim a gente vai poder fazer A nossa... Esse core generator Meu PC deu uma travada Aqui, ele bugou Cadê os Coopers, mano? Eita, eita, eita 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 Tá travando Baixando FPS Caralho, mano Obrigado Baixando FPS Pô, aqui Não é pra baixar FPS Não, é pra baixar FPS Cara, tá 12 FPS, mano Pera, deixa eu te fechar um negocinho Que eu acho que tá aberto Não, tá aberto Então eu não sei o que é Deixa eu te ver na minha render Que não deve ser Ah, ou é a minha internet Que eu tô sendo tido Eu lembrei lá Bom, eu te ver na minha render Já que eu tenho cara Eita, pô Ficou um barulho branco Eita Tá Meu Deus Aquela hora tava rodando sem lag Agora eu pensei Eu vou me dar lag Vocês estão me trollando demais Hoje, meu parceiro Certo Não estou gostando Das suas trollagens Não, se dá hora Pra mim falar Fuda se sou otário E fé Desliga na minha cara O computador, tá ligado Eita moto Filha da prela Caralha Essa moto Que é moto Que quer me trollar Também Puta que laspará Tipo Eu fiz duas fornalhas Pra que, mano Ó, viu Só foi Que eu era o cara Mais burro E não botaram fé Em mim Pera, cor Generator Tá, pô Só que tem como colocar Com esse cabo aqui De alumínio Eita Pera, fala que eu dou outro lado Ah, você tá trollando Nossa, isso é sério Não, pera Tinha uma ideia Quebra Mark drop nessa merda Ah, obrigado Eita, com a quebrei o vidro da minha casa É vandalismo Pronto Resolvido o problema Colocar um carvãozão Coisa que eu não tenho Meu Deus Nossa, eu tei que nem era carvão, cara Caramba, os carvão estão indo pra fita Tá ligado Tem, olha, energia Essa bagaça Não tá indo Por que, meu parceiro É pra tá com energia Como é que eu Como é que eu tiro Isso aí Ó, tá estado o vidro Por que que tá o vidro Aqui não Eita Acendeu a bagaça aqui, mano Tá pegando fogo, bicho Ó, aqui tá tendo energia Tá indo Não sei se tá indo Não, pera Vamos tirar Aí, pô Tá indo Ai, que não tá Aí, não tá dando energia Pera Tira Pronto Vai, energia Carregue Tá carregando, meu parceiro É, meu parceiro Você tá Fudido Que agora eu vou utilizar toda essa energia Vambora Aê, mano Aí, ó Eu sou tão burro que não parecia, viu Tem uma luz no fim do túnel Pelo menos Você tem que acordar meu pai, mas senão ele vai me dar umas porradas Uma coisa Esperar fazer a bagacinha aqui E daí, GG, mano Ele tá preu lá, fez Uhul E agora eu tenho que fazer o quê? É o compressor, né? Nem lembro É, é sim, tá viu? Como eu sou burro Meu Deus Larga de ser burro, caralho Uma bigorna Meu Deus Eu tenho que fazer uma bigorna, mano É sério isso Você não tá me trollando Ainda bem que eu tenho, tipo, muito iron Tá ligado? Só que esse muito iron Sai, tira o scooper Tira o scooper Vai É retirada estratégica Tira metade Põe em cima Agora eu tiro metade E põe em cima também E esse aqui é a estratégia, mano Agora eu tiro isso aqui Tiro isso aqui E faço alguns blocos com essa Com esses iron que eu tenho aqui Eu acho que deu um Deu dois E falta um Que mentira Falta um só pra mim fazer Ah, falta um só Ai, mas eu vou precisar de mais iron É, então pode me mandar Vai, por favor Um Dois Dois Três Dois Ainda bem que iron Aqui não falta na minha casa Quase Ah, vamos ver aqui Eu preciso Eita Bigorna Tá São três Ai, mais quatro Eu tenho mais dois Foto dois Fechou Agora vem aqui Assim 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 E bigorna feita Agora a gente vai com Um cooper Alumínio Seis alumínio Eu tenho sete Mostra Na lata Tá ligado Tipo Eu tô na trave Assim Tipo É Tá Prego Tá ligado Mais ou menos assim Eu tô com os cabalos Na perca Eita Eu nem fiz a parada Eu já tô querendo colocar Tá ligado Vambora Essa bola Louca Aqui Alumínio Eu tenho que pegar Mais alumínio Tipo Alumínio Que eu vou usar demais Até pra fazer o foguete Eita Prego Tá feito Tá Eu acho que eu devia colocar ele assim Não Pera Eita Você não tem Como é que você liga Então Ah você é com carvão parceiro Eita Pelo Olha Cagou Meu carvão Fito pra fita Agora Eita Aí E como é que eu faço Essas paradas Mesmo Ah tá Agora eu tenho que ir lá Nasa Perky Bench Eu preciso da Diversidade do Wafer Tá Essa aqui é meu Esse que eu já faço Compressa de Steel Preciso de compresso de Iron Que é dois Iron É Iron E depois Carvão Iron Preciso de Iron 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 Obrigado Eu venho aqui Faço Isso Já tá indo Vai 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 Então vem aqui Ainda Vou tirar um pouquinho Dos carvão Vai levar meu parceiro Tá bom Esse negócio é automático Tá ligado Tá Prelo Vou precisar de quantas Essas paradas Eu vou precisar Eu vou precisar de quatro Isso daqui Deixa eu fazer isso aqui Vai Beleza Fiz um Agora eu preciso dizer Ah 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 Beleza Eu preciso fazer Qualquer outra paradinha É isso daqui Isso daqui Eu preciso de Repetidor 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 É fácil Eu tenho pedra lisa Fala que eu tenho Pelo amor de santo deus Cadê tá no meu inventário Tá Preciso de redstone Venha Aqui Fazer mais um aqui Eita Isso aqui não Isso Eita Eita priula É barulho chato Que porra Aqui Eita Travou Não pensei Não me trole Por favor E aqui Beleza Agora preciso de mais um diamante Me dá essas porra Esse diamante Mas Você 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 Vai vir aqui Está feita Eita Vambora Galera Eu vou terminar Eu vou fazer a NASA Orchidente E é só Beleza As alavanca E uma tocha Preciso de uma corte inteira Também Preciso de uma corte inteira Também Aqui já Vou fazer uma tocha Aqui Uma tocha Vou fazer uma alavanca Vou fazer uma tocha Beleza Beleza Eu tô feito o que eu quero Vem aqui 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 E por final Cadê a minha corte inteira Que eu tinha feito Eu fiz um baú Agora que eu percebi Que eu fiz a bodega De um baú Não tem problema Aqui ó Vem aqui Aqui Agora vem aqui 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 Vem aqui Aqui E aqui Eita não Aqui E tá feito A nossa NASA Orkbench Que é a mesa de trabalho Pra gente poder fazer o nosso foguete Então galera Eu vou terminar o nosso vídeo por aqui Beleza Já deu o meu horário né Então Vou pôr pra renderizar esse vídeo E é nóis galera Então se gostou Deixe seu like Isso vai ajudar muito na divulgação do vídeo E do canal Se inscreve no canal se não for inscrito E me segue no twitter Eric Underline Gamer Que está aí no canto superior esquerdo da tela Beleza E é nóis mano É nóis Fechou Tem o link da Kanui aí na descrição Link da Central Case Do meu twitter E meu e-mail para contato É isso galera Valeu Falou E até o próximo vídeo galera Fui